No vídeo anterior, descobrimos o que cada chapéu de palha pensa sobre o Luffy. Mas e quanto ao Luffy? O que ele pensa sobre cada um dos chapéus de palhas? Em que momento ele declarou que pensa sobre eles? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Zoro. Como o primeiro membro a entrar para o bando, o Luffy tem um carinho especial pelo Zoro. Eles têm uma relação de confiança plena desde o momento em que o Zoro entrou para o bando. Um exemplo disso é quando o Luffy tenta salvar o Kobe enquanto deixa sua vida nas mãos do Zoro, para ele finalizar o Morgan antes dele desferir o golpe final. Além disso, o Luffy tem plena confiança na força e capacidade do Zoro. Geralmente, ele confia que o Zoro sempre vai vencer seus inimigos. Mesmo em batalhas muito perigosas, o Luffy confia plenamente que o Zoro vai conseguir lidar com a situação, mesmo que fique extremamente preocupado com ele. O Luffy também sabe que o Zoro vai seguir todas as suas ordens, mesmo que a maioria delas seja idiota ou sem sentido. Mas pela profunda confiança em Luffy, o Zoro acata todas as suas ordens. Mesmo contra sua vontade, ele seguiu o Luffy até resgatar a Nami, salvou a vida do Smoker mesmo sendo um inimigo, e até apoiou para o Bellamy quando o Luffy não quis revidar. O Luffy também respeita e acata diversas opiniões do Zoro, quase como se ele fosse a razão do bando, uma razão que o Luffy normalmente não tem, mas também é o pilar de sustentação do Luffy quando a situação aperta. Quando o Luffy quase não aguentava mais a pressão de ser capitão após derrotar o Zoro, o Zoro deu forças para que ele se mantivesse firme, já que se ele vacilar, não vai ter em quem o bando confiar em momentos de crise. Além de que pregou respeito ao Luffy mesmo ele sendo um idiota, quando exigiu que o Usopp tivesse que se desculpar adequadamente antes de voltar para o bando, e o próprio Luffy acatou sua opinião. Mas também é aquele que repreende o Luffy quando precisa, como quando ele perdeu para o Caesar, declarando que não é para ele vacilar de novo, já que ali é o começo do novo mundo. É por confiar na força do Zoro que o Luffy pode seguir em frente e lutar contra os inimigos mais fortes. No final, ele sabe que o Zoro sempre vai vencer, mas também sabe que o Zoro fará de tudo para salvar ele, se estiver em uma situação desesperadora. Quando o Luffy foi preso e iria ser morto pelo Bug, o Zoro foi ao seu salvamento e ainda carregou um Luffy dentro de uma gaiola de metal, em um momento em que eles tinham acabado de se conhecer, e mesmo tendo sido ferido pelo Bug. Além de que lutou contra o Kuma para proteger seu capitão, estava disposto a sacrificar sua vida por ele, Nami. A Nami foi o segundo membro a entrar para o bando, mesmo que inicialmente só tenha cooperado com eles. Mesmo que ela tenha traído o bando e roubado o Gwing Mary, o Luffy foi até a sua ilha para trazê-la de volta. Além disso, ele confia plenamente na Nami desde o início, confiando a ela seu maior tesouro, seu chapéu de palha. E ainda ficou extremamente pistola quando Johnny disse que ela tinha matado o Zoro com suas próprias mãos. Mesmo após a Nami dizer diretamente para ele que eles nunca foram amigos e que ela só estava interessada no dinheiro deles, o Luffy não acreditou. Ele confiou até o final e só agiu depois que a própria Nami pediu ajuda para ele. A Nami representa o papel de uma mãe nos Mugiwaras se eles fossem uma família tradicional, por isso ela geralmente espanca o Luffy quando ele sai da linha. Mas geralmente, quando ela fala sério ou faz um pedido, o Luffy sempre atende. Quando ela pediu que ele não arrumasse confusão em Mocktown, o Luffy apanhou do Bellamy sem revidar. Da mesma forma, o Luffy sempre age para proteger a Nami dos perigos, assim como ele escalou uma montanha de 5 mil metros para salvar ela e o Sanji, ou para que eles tivessem um tratamento adequado. Após o time skip, a Nami não só age como apoio moral, mas também luta de maneira efetiva em batalhas em que ela pode ser um suporte para o Luffy. Um exemplo foi quando ela estava molhando os biscoitos do cracker para o Luffy comer. Como eu mencionei anteriormente, os dois são extremamente próximos, a ponto da Nami dar uns corretivos no Luffy sempre que precisar. Mas eles ainda divergem muito no quesito rota da jornada, já que a Nami sempre prefere ir pelo caminho mais seguro, só que o Luffy prioriza a diversão e a aventura, então sempre quer ir pelo caminho mais perigoso. Além disso, o Luffy confia plenamente nas capacidades da Nami como navegadora, e se orgulha do quão incrível ela é. Não importa em que condições ou eventos, ele sempre vai confiar nas capacidades da sua navegadora em fazer o navio velejar pelos mares mais terríveis. Sua confiança em Nami é tamanha que, dentre todos os Mugiwaras, ela é a que ele mais confia para carregar seu chapéu de palha em diversos momentos. Usopp. Como terceiro membro a entrar para a tripulação, Usopp e Luffy tem uma relação tão próxima que parecem ser irmãos. Mesmo que Usopp seja covarde e fraco, o extremo oposto do Luffy, ele não liga para suas fraquezas, mas sim para seus pontos fortes. Além disso, Usopp e Luffy fazem parte do trio zoeira com o Chopper, então os dois se dão muito bem, como se eles realmente fossem irmãos. Além disso, Luffy admira muito o quão bom atirador é Usopp, sem contar seu talento para invenções, adicionando novas tecnologias de diversas ilhas ao longo do tempo. Os dois nutrem uma profunda admiração pelos gigantes, chegando ao ponto de prometerem um dia irem até a terra dos gigantes, Elbaf. Como o irmão normalmente faria, Usopp também tira o Luffy do sério em diversos momentos. Quando ele se proclama capitão do navio, tenta redesenhar a bandeira do bando, ou até que é spoiler sobre a aventura que eles ainda vão ter, o Luffy fica extremamente pistola com ele. Assim como irmãos, Luffy e Usopp brigam, e eles brigaram feio quando o bando estava prestes a trocar de navio. O Luffy inicialmente não queria de forma alguma abandonar o Gwing Mary, mas foi convencido que esse era o melhor caminho. Mas Usopp não quis entender isso, mesmo já sabendo ou que já no fundo ele soubesse da verdade. Após a batalha entre os dois, o Luffy fica extremamente triste em ter que derrotar seu amigo, e deixar ele ir pra trás, declarando que foi divertido enquanto eles navegaram juntos. O Luffy até chorou após isso, afinal de contas, eles eram como irmãos. Mas Luffy também ficou extremamente feliz, ao saber que Usopp estava planejando voltar pro bando. E quando ele se desculpou do fundo do coração, o Luffy estendeu sua mão e perdoou seu grande amigo e irmão. O Luffy também é super protetor com Usopp. Ele não aceita de nenhuma forma que ninguém ria do esforço e dedicação dos seus companheiros, principalmente do Usopp, que é taxado como fraco. Ele perde totalmente a compostura quando vê alguém humilhar ou bater no Usopp, e já chegou até a mandar a família Frank pelos ares só de raiva, mas também confia plenamente nas capacidades do Usopp como atirador. Quando Usopp diz que vai lidar com a situação, o Luffy só fica assistindo enquanto ele resolve todo o problema, provando isso quando conseguiu capturar o Caesar Clown fugindo de Punk Hazard sem muitos problemas, mostrando que é um ótimo atirador, Sanji. No baratia, o Luffy estava em busca de um cozinheiro pro seu navio. De início, qualquer um dos cozinheiros de lá poderia ter tomado essa posição, mas dentre todos eles, a habilidade que mais chamou a atenção do Luffy no cozinheiro perfeito pro seu navio não foi uma habilidade em cozinha, mas sua bondade. No momento em que o Luffy viu que o Sanji deu comida pra um faminto, ele sabia que este era o cara que ele queria como cozinheiro pro seu navio. Além disso, o Sanji provou pro Luffy que era forte desde sua primeira missão no bando, onde ele macetou um dos comandantes do Arlong como se não fosse nada. O Luffy também tem extrema confiança no Sanji em campo de batalha. Ele sabe que pode ir com tudo sem pensar nas consequências, que o Sanji vai salvar ele sempre que possível. Temos vários exemplos de momentos assim, como ele salvando o Luffy de se afogar no Baratie e depois no Arlong Park, carregando o Luffy cansado após o seu choque com a Big Moon e levar o Luffy de volta ao navio após sua luta contra o Katakuri. O Luffy também ama a comida do Sanji, tanto que prometeu nunca mais comer se não fosse da comida dele. Ele também tem uma visão completamente diferente do Sanji, o que torna seus defeitos em virtudes, isso na visão do Luffy. Ele também confia plenamente na força do Sanji, declarando que ir buscar ele no território da Big Moon seria uma grande adição de poder ao bando na aliança contra o Kaido. Mesmo sabendo dessa força, o Luffy decidiu não lutar contra o seu amigo, já que todos aqueles ataques do Sanji não surtiram ou não surtiriam efeito nenhum nele. Afinal de contas, ele sabia que quem mais estava sofrendo naquele momento era o Sanji. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando o que cada Chapéu de Palha pensa sobre o Luffy, além de uma playlist completa com curiosidade sobre os Mugiwaras. Se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Chopper. O Chopper foi o quinto membro a entrar na tripulação. Por ainda ser muito jovem e infantil, Luffy o vê como um irmão mais novo, ao mesmo tempo que o Chopper vê ele como um irmão mais velho e se inspira no Luffy para diversas coisas, inclusive coisas ruins, como ser um palhaço ao tentar imitar o Luffy. Os dois têm mentalidade infantil, então são facilmente enganados e ficam extremamente felizes ao verem coisas que meninos gostam, como ninjas, robôs e heróis de verdade. Além de que Chopper, Luffy e o Sop fazem parte do trio zoeira do bando. Desde o começo, Luffy achou Chopper irado, já que nunca tinha visto uma reina falante. E ainda ficou em êxtase quando descobriu que o Chopper podia acessar inúmeras outras formas para lutar. Por ser uma criatura exótica e incrível, o Luffy quis que o Chopper fizesse parte do bando desde o início, além de que ele pode servir como um lanche caso a comida acabe. Foi essa conexão que o Luffy estabeleceu com o Chopper, que fez ele querer navegar pelos mares e ajudar o Luffy a realizar seu sonho. Além de que Chopper se libertou das amarras de monstro, hoje em dia ele não se importa de parecer um monstro se for necessário para ajudar a realizar o sonho do Luffy. Além disso, o Luffy tem plena confiança nas capacidades medicinais do seu médico. Tanto que ele não se importa de se machucar ou ser infectado por um vírus, porque sabe que o Chopper pode facilmente encontrar uma cura. Na verdade, o Luffy tem tanta confiança no Chopper que parece que ele é um milagreiro, mas ainda tem coisas que ele não pode fazer. Afinal de contas, seu sonho é encontrar a cura para todas as doenças, mas Luffy tem plena convicção que qualquer um que esteja sob os cuidados do Chopper com certeza vai ser curado, ou pelo menos vai ter sua doença amenizada, se não existir uma cura. Robin. Inicialmente, o Luffy teve uma antipatia com a Robin quando ela ainda fazia parte da Baroque Works. Em Whisky Peak, ela tenta ajudar o Chaper de Valhas a chegar em Alabasta de forma segura, mas Luffy encara isso como uma ofensa ao Capitão e declara que o navio só vai na direção que ele ordenar. Ele só começou a simpatizar com a Robin na segunda vez que ela salvou ele, então resolveu salvar a vida dela após derrotar o Crocodile, no desabamento da Câmara Secreta lá de Alabasta, mesmo que ela quisesse morrer de vez. Mais tarde, ela aparece no Gwing Mary pedindo para fazer parte do bando, já que o Luffy a forçou a continuar vivendo. Como o Luffy não tinha mais nada contra ela e sabia que ela era uma boa pessoa, deixou fazer parte do bando. A relação de Luffy com Robin é uma das mais saudáveis do bando, já que ele se sente confortável para fazer suas loucuras perto dela sem receio de levar um tapão. Ao contrário da Nami, a Robin acha engraçadinho esse jeito louco do Luffy e está acostumado com a bagunça que ele faz. O Luffy também tem plena confiança na sua lealdade e nunca acreditaria que a Robin pudesse fazer mal a alguém sem motivo algum. Desde o início, ele confiou que a Robin era inocente no incidente com o Iceberg e não acreditou quando ela declarou que traiu o bando e não fazia mais parte da tripulação. Ele chegou ao ponto de desafiar e declarar a guerra contra o mundo inteiro só para que a Robin pudesse, pelo menos uma vez na vida, declarar o que realmente sente. Então ela pôde se libertar das amarras do seu passado e gritar que realmente queria viver, que queria navegar pelos mares com os chapéus de palhas. O Luffy também tem a Robin como uma boa conselheira. Por seu vasto conhecimento, ela quem abrir os olhos dele sobre uma aliança pirata sempre terminar em traição. E como o poderio de um Yonkou é absurdo para o Luffy ir contra ele, mas também é capaz de deixar assuntos complicados fáceis para o Luffy entender. Como ela fez, ele lembrar do Marco dando o exemplo que a cabeça dele parece um abacaxi. O Luffy também tem orgulho das suas capacidades arqueológicas. Sendo ela a única mulher no mundo capaz de ler os poneglyphes, o Luffy sempre declarou que lutaria contra qualquer um para proteger sua amiga, Frank. Inicialmente, o Luffy tinha raiva do Frank por seu cabeça da organização que atacou seu companheiro. Por isso, os dois até foram para o X1, que depois foi interrompido. Mas Frank ganhou o respeito do Luffy após os seus esforços para salvar Robin e Eneslov. Além de que ele construiu o Sun Eagle e era exatamente o carpinteiro que o bando precisava. Após isso, ele passou a respeitar o Luffy e representar a figura de um irmão mais velho para ele. Muito disso fez com que o Frank modificasse seu corpo ainda mais durante o Timeskip para se tornar mais forte e tecnológico para ver a reação do Luffy e dos outros com seu super novo corpo. Luffy tem plena confiança em Frank e sua força. Ele é tão importante para o Luffy que foi cogitado a comer a mera mera nomi, fruta que foi do seu irmão Ace. O Luffy confia plenamente nas capacidades de construção do Frank, geralmente deixando tudo relacionado a isso para ele, com a declaração de que se o Frank disse que vai resolver, ele com certeza vai. Mas também sabe o quão capaz em batalha é o Frank. Com todos os seus aparatos tecnológicos e invenções como Frank e Shogun, ele até já colocou um dos Yonkous em guarda quando preparou o seu laser. Brook. Assim como foi com o Chopper, o Luffy ficou extremamente feliz ao conhecer uma criatura tão exótica que nem um esqueleto falante. Então não deixou de perguntar se o Brook caga e chamar ele para o bando. Mesmo que o Brook tenha recusado seu pedido, o Luffy estava decidido a fazer dele um dos seus companheiros. Então lutou com todas as suas forças para recuperar a sombra do Brook e dar um novo destino para ele. Foi o Luffy quem contou sobre como a Laboon está e que ela ainda está esperando nos cabos gêmeos. Informação que fez o Brook chorar e sentir vontade de fazer parte do bando e continuar sua jornada. O Luffy confia plenamente nas capacidades do Brook. Ele sabe que em momentos oportunos ele vai alegrar o bando com a sua música, mas também vai lutar com todas as suas forças para vencer suas batalhas. Luffy também tem Brook como um parceiro de zoeira em diversos momentos, já que ele faz piadas de caveira ou de morte e o Luffy não consegue aguentar de rir. Jimby. O Jimby é um dos membros que o Luffy mais confia. Desde o momento em que eles se encontraram pela primeira vez, o Luffy acreditou nas suas intenções mesmo sem o conhecer. Além de que todas as ações do Luffy fizeram com que o Jimby se importasse com ele ao ponto de arriscar sua vida para salvar a dele. Mesmo só como conhecidos, o Jimby foi a razão do Luffy em um momento em que ele queria só desaparecer, mas então lembrou do que ainda não tinha perdido e se manteve de pé para seguir sua jornada e reencontrar seus companheiros. Esse laço com o Jimby só aumentou ao longo do tempo, chegando ao ponto do Luffy o convidar para fazer parte do bando. Quando o Jimby finalmente entrou para a tripulação, ainda não podia navegar com todos, mas como membro do bando, o Luffy deu sua primeira ordem a ele. Mesmo que você morrer, não morra. Ele só foi se reunir com todos em um ano, porque deixou o Luffy extremamente feliz por ter mais um companheiro. Com toda a sua experiência, o Jimby age como um conselheiro. Eu até diria que seu papel é o de um pai, se os Mugiwaras fossem uma família tradicional. Ele passou a agir como conselheiro do Luffy e foi capaz de fazê-lo entender situações e formas de agir. O Luffy pode confiar em Jimby para fazer alianças que normalmente não faria, mas também é capaz de deixar o Luffy na linha para que ele consiga dialogar com outros piratas. Mas agora eu quero saber as suas opiniões sobre esse vídeo e se tem outro momento em que o Luffy dá opinião sobre o Chapéu de Palhas que eu não citei nesse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. A gente também tem um vídeo anterior falando sobre a opinião dos Mugiwaras sobre o Luffy. Se você ainda não assistiu, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final junto com outros ou outras curiosidades sobre o Chapéu de Palhas. Já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!